O Recife O Recife O Recife O Recife O ui baba o, o sa na bebe mame Voli nesi no mongali bokeke E rifia mong kouta nouwe souwe nyan E rifia mong yo tse no pangu swete E babme na e, o gong sa ibeke No sa mong dana e ide No sa mong dana e ide E naga so wegdi E se no sa hume O ye me bibina I ae se no sa hume o O ye me bibina O ye me bibina E ve ima po mo sa I ae se no sa hume o O ye me bibina O ye me bibina E ima po mo sa E aí é cê não saúma, ó Oye, velho e mina Oye, velho e mina É uma moça Oye, velho e mina Oye, velho e mina É cê não saúma Oye, velho e mina